E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo e produção. E hoje a gente vai mostrar uma casa pra vocês. Aconteceu alguma coisa legal aí? É, aconteceu. O que aconteceu? Pode falar? Pode. Ah não, é melhor você não falar. É segredo, né? É, falou pro pessoal se inscrever no canal, aí você fala. Ó, quando vocês seguirem a gente no Instagram e no TikTok e nas redes sociais e deixem seu likezinho no canal, a gente revela o segredo. E qual que é o segredo? Não vou contar. Mas eu acho que o pessoal tá se inscrevendo lá. Mas é pra se inscrever de verdade, né? É. Aonde que se inscreve? Aqui embaixo. Legal, vamos lá então. Tá parecendo aqui, ó. Revela parte do segredo, vai. A gente comprou uma casa na árvore. Você falou. Agora a gente vai ter que montar essa casa, né? Como é que a gente faz pra montar? Ué, eu acho que a gente tem que comprar a casa, né? É, vamos lá então. Eu posso te ajudar? Você pode. Eu vou no seu mundo então. Eu só posso abaixar o volume aqui, que daí a gente fala. Aí não acontece barulho aqui, barulho aqui. Tá bom. Ó, olha. É, eu vou entrar na minha casa aqui. Eita na sua casa. Nossa, mas você tá numa bagunça nessa casa. Ai, esqueci que aqui... Como é que compra a casa? Não, não precisa comprar. Peraí, aqui ó. Pronto. Ó. Merece uma dancinha até, hein, meu? É. Então vai. Não, você dançar. Ah, tá. O que dançar é? A dança. Vai, vamos montar essa casa aí. Não, mas a gente tá pintada, né? Tá, vamos ver. Entra lá. E os seus móveis? Como assim? Cara, eu só ganhei o meu morro de total. Mênia, eu posso te contar um outro segredo? O que? Você tem dinheiro pra comprar um traje espacial. Eu posso ver. Sério que eu tenho dinheiro pra lançar? Espira, eu tenho que pagar demais. Vamos ver. Meu Deus. Para o outro traje. Deixa eu falar aqui. Você tem um traje espacial agora também? Peraí, cara. Tem. Mas e aí? Não era melhor você comprar? Não é possível. Não é possível. Olha, olha que perfeição. É isso, cara. Pelo amor de Deus. Que horror, eu vou montar. Não é possível. É a cabeça? Com você, tia? Tem chapéu, né? É. E a luva? A luva, a minha parte é minha. Um, três, dois... Olha que eu me dei. Eu sou super rápido. Olha, você tem um traje espacial. Que da hora. E aí, vamos montar a casa? O pessoal de casa está esperando. Aproveita e se inscreve aonde? No canal. Como é que é o nome do nosso canal? Um é bom, três e melhor. E o Instagram? Um é bom, três e melhor. Beleza. Então vamos lá. Não, eu vou revelar o segredo para o B. Sério mesmo. Tá. Amor. Não, não é muito interessante. Pai, todo dia, pessoal, todo dia que eu entro no PKGD, uma pessoa me escolhe para ser um amigo. Não é possível. Olha aqui. Oi, vamos ser amigos? Vamos. Tá bom. É que ela pegou o sol, né? Hum. Gente, eu estou muito empolgado agora. Eu estou tentando entrar aí no seu mundo. Você não quer deixar? Por quê? Porque eu não. Você não... Você não... Agora eu estou sem roupa, sem nada. Você está super rápido. Não, não. Vamos entrar na sua casa na árvore e ver... Montar os móveis? Só que em algum momento eu posso me confundir com essa. Como é que entra na casa na árvore? Essa. Você vai fazer isso aqui, ó. Mas essa é a sua? Essa é a minha? Não, essa é a minha. Dudu. Aí. Agora... Que se... Eita, pega. Teu amor. Ei. Vamos ver. Uou, ela tem dois andares. Dois andares? E não... Pera aí. E não tem nada de móveis. Você tem que colocar tudo móvel novo. É. E os móveis da sua casa? O que acontece? Vamos ver. O que tem aqui? Caraca, pois olha isso. Tem um quarto aqui. Tem um quarto aqui. Meu, vamos ter que começar a montar as coisas, hein? Tem um quarto aqui. Você não quer montar isso daí? Estou empolgado, pai. Espera. Tem um quarto aqui. Tem um quarto aqui. Tem um quarto aqui. Gente, é muito quarto. E o pior, eu vou ter um dinheiro suficiente. Vou comprar... Sabe o que eu vou comprar? Hum. Para... Pera aí. Mais um pet? Não. Mas você não prefere montar a casa? Porque os móveis custam dinheiro também, né? Não, aqui tem um negócio. Puxa pra cara, puxa pra cara. O que que é? Eu não sei se eu vou gastar dinheiro. Tem um quarto aqui, eu juro. Tem? Tem. Mas não é melhor você comprar os móveis? Como é que você vai dormir? Ah, já carregou aí? Ainda não. Pai, tinha carregado. Não, ainda não. Tá ruim aqui. Não. Ou é... Espera aí. Pai, tu tá um celular. Pai, a gente vai ter que começar a montar os móveis. Então, vai lá, vai lá. Vamos montar os móveis. Não, você tem que entrar. Eu vou entrar, eu vou te ajudar. Espera aí. Ó, eu vou botar isso daqui. Então, mas se você... Ó, quantos sofás você precisa? Duzentos. Então, mas o sofá custa dinheiro. Se você gastar duzentos... Não, não custa não. Olha aqui, ó. Não custa. Ah, você tem quatro sofás. Qual a quantidade? Você tem um sofá, uma cama. Não, é por... É um controle. É por causa na casa anterior. Na casa anterior, eu usava tudo isso. Entendi. Daí... Daí eu comprei essa. A casa aí, você pode usar nessa casa aí os móveis. Ah, legal. Só que sem pagar, entendeu? Entendi. Agora eu vou pegar o... Pai, o que você acha de a sala ser aqui, ó? Aqui na frente ou aqui atrás? Não sei. Aí eu acho que fica legal. É, eu vou botar... Mas aí você tem um monte de sala. Não coloca tudo aí. Coloca na outra. No outro sofá. O que você acha? Tinha uma ideia, Lúcia. Uma boa entrada do meu. Você tá online. Tô, já tô entrando aí na casa. É só você entrar Dudu. Nossa, eu juro. Eu queria... Eu queria... O meu nome, sei o que eu quero dizer. Eu queria Dudu. Não tenta mudar. Será que dá? É, o Ben falou que não dá. Ah, pra quem que não sabe quem é o Ben, é o meu amigo, né? Tá aqui na sala. Ali em cima vai ser os quartos, beleza? Você tá empolgado com a casa? Tô, aí não consigo, sabe? Tem sala. Por que você não vai de quarto em quarto? Por que você não começa? Não. Olha o que eu tenho, pai. Olha isso. Olha isso. Tem janela e tudo mais. Isso daí não é o... Onde que é isso daí? Que parte que é? Não é. Eu vou ver. Eu acho que é aqui em cima. Não podia. É aqui em cima, eu acho. É aqui, ó. É isso daqui, ó. Hum, entendi. Então vai lá, monta essa parte aqui que você vai colocar aí. Não, eu vou... Primeiro eu vou começar pela sala. Ah, tá. Aí você é a produção. Você vai... Você vai mexer aqui um pouco. Você vai me ajudar. Tá? Daí... Aí nos próximos vídeos, a gente mostra como é que ficou a nossa casa. Tá bom. É legal. Beleza? Olha, eu vou botar isso daqui. Eu tô do lado da sua casa aqui. Eu vou entrar. Pode entrar? Entra. Pode. Não, eu vou botar aqui o fio. Ixi, acho que você tá editando. Não vai pensar. Ah, eu tô editando. Espera aí. Não, sem problema. Ah. Termina de montar aí a casa. Tá bom. Não, mas a casa vai demorar. Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos montar. Eu vou te ajudando aí. Vamos lá. O que você vai fazer primeiro? Eu vou... Não. Ah, não. Só falta um... Ótimo. Aí você precisa ter um banheiro. Daqui a pouco você vai ter que lavar a mão. Ó, você não vira. Aí bota isso daqui aqui. Nossa, mas o pessoal fica de costas um pro outro? Por que você não põe assim, ó? O pessoal fica de frente um pro outro, né? Verdade. Ó, esse daqui agora eu tenho que comprar. Vou botar isso daqui aqui, ó. Não, não esquece que você tem vários outros quartos, hein? É. Onde que tem mais quarto aqui? Ah, deixa eu fazer um negócio. Fica legal se botar um negócio aqui, um negócio aqui, pra iluminar. Uhum. Ah, peraí, eu vou ter que montar o quarto aqui. Onde que entra na casa? Onde que entra na casa aí? Não, assim. Não, onde que é a porta de entrada? É. É aqui. É aqui. Pula. Não, tem que estar ali. É aqui. É aqui. Já tá. E você entrou aí, vai entrar e vai estar de costas pro sofá. Volta lá pra arrumar o sofá. Como é que faz? Então, ó. Ó. Olha aqui, ó. Quando a gente chega em casa, a casa tá aqui. Por que que você não põe esse sofá aqui, ó? Aqui, assim, ó. Virei assim, põe ele aqui. Põe aqui. Você pega esse outro. O que você acha? É, mas aí não vai dar pra assistir a televisão. Não, então, calma. A gente vai fazer a sala de TV. Você tem muitas salas. Não tem? Você prefere deixar isso aqui guardado? Sim, aí a gente economiza dinheiro. Não, não é economizar dinheiro. É economizar espaço. Põe isso aqui do lado do sofá que você fez. Aí, o que que é isso daí? Ah, isso aí é... Aquecedor? É aquecedor. Isso daqui também serve pra mim na casa. Nossa casa tá indo na casa. É põe um tapete aqui na frente. O que que você acha? Não, eu deixo... Ó, vou botar isso daqui ou isso daqui? Tanto faz. Ué, pai. Ué. Calma, ó. Calma aí. Ah, tá ali, ó. Não, espera, tá aqui, ó. Aí, ó. Ficou legal. Ficou legal, não ficou? Ficou, eu botei. Vou virar aí uma vez aqui. Ficou aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Ah, vamos botar. Agora vamos lá pro quarto pra voltar. Daqui a pouco a gente vai ter que lavar a mão. Não, mas eu não preciso lavar a mão. Eu acho que eu preciso, você vai ver. Mas aqui não tá... Ah, essa não precisa lavar a mão. Caraca, essa é a armadura. Não sei como é que o cheiro atravessa a sua mão. Fábio, eu acho que o cheiro vem de dentro de você, né? Por causa que eu acho que o cheiro vem... Quando eu era pequeno, eu achava que o cheiro ia doar. Então vamos terminar de montar essa sala aí. Aí, o que mais que você vai colocar aí? Pera aí, eu acho... Eu acho que eu vou colocar... Ah, vamos fazer uma outra sala aqui de TV agora? Ó, você tem TV? Tem. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Desculpa, desculpa. Põe aqui assim a TV, ó. Ó, aqui. Essa poltrona aqui. Assim, ó. Não, não, não. Tem o tapete, né? É, tem o tapete. Tem o tapete pra cá, ó. Aí... Aí, bota isso aqui na santeja ali, ó. Aí... Põe no sofá. Não, eu tenho que pagar aqui. Põe no sofá, ó. Põe no sofá. Não é a TV? Não, essa é a sala? Não, aqui é a sala de TV. Você vai colocar a TV aonde? Na parede ali, não é? É, eu acho que eu tenho TV. Eu tenho TV. Então coloca lá. Aí. Pronto. Aí, que mais? Você vai se colocar nessa sala aqui? Ah, eu vou ver se eu consigo... Esse daqui? Uhum. Ah, é que pagar, né? Não, vamos ver aqui. Tem mais... Os primeiros aqui são os que você já tinha, ó. Tem mais um tapete. Tem esse tapete grandão aqui. Não, eu vou botar esse tapete aqui, ó. Embaixo da escada? Põe aqui, ó. Não. Logo que você entra, ó. Logo que você entra pra me colocar perto. Ah, sabe? O que é isso daqui? Ah, isso daí é pra você botar assim, ó. Aí... É um aquário? É um aquário. Pega essa parede aqui, o que você acha? Aqui, ó. Tá legal? De uma ideia. Por que a gente não compra uma cadeira aqui? Aí a gente bota... Vamos comprar uma cadeira. É, só que isso daqui... Depois a gente faz... Deixa aqui... Depois a gente... Não, pega a cadeira. Vamos ver que cadeira que é. Tipo poltrona? É. Exatamente. Exatamente, pai. Então vai, a cadeira. Tava aqui em cima. Não tava essa daqui, ó. Não, mas tem que encontrar um dinheiro. Espera aí. Espera, espera, espera. Hum, ó. Essa... Isso daqui é o quê? A de conversa? Tá, é essa de conversa. Mas eu pego essa daqui. Ah, mas tava aqui, ó. Não sabe de conversa? O que você acha? Não, então bota aqui, ó. Aqui em cima, ó. Ah, não. Não dá pra botar aqui em cima. Eu vou botar aqui mesmo, vai. É, deixa ele aí. É. Aí, deixa ele aí. Que legal. Beleza. Aqui mais. Dá pra colocar mais um tapete aí. O que você acha? Ah, esse aqui. Não. Esse aqui no tapete é quadro. É um quadro. Olha esse quadro aqui de unicórnio. Legal. Isso aqui, olha. Olha. O que é isso? É um móvel. É um móvel. Coloca aí. Embaixo da TV pra colocar o videogame. Aí. Tá bom? Vamos ver. Eu tenho mais um desse daqui. Eu não sei o que é isso. Ah, isso daí eu acho. Ah, isso daí é aquelas mesinhas, sabe? De centro. É. É daqui da conversa aqui, ó. Tem que tá aqui. Dá pra colocar em cima do tapete? Dá, dá. Não, não dá, não. Dá pra colocar em cima do tapete. Não dá pra colocar em cima do tapete. Ah, não dá pra colocar em cima do tapete. Olha quem veio visitar a gente. Vem, Théo. Vem. Vem. Vem cá. Vem. Vem, Théo. Vamos terminar essa casa aí. Ó. Vamos pra parte de cima? Não. Espera aí. Vamos terminar lá embaixo. Mamãe. Aí. Aí você fez a sala de... A entrada. Isso. Beleza. Você tem mais alguma coisa? Aqui, ó. Você tem aqui mais também, ó. O que é isso? Ah, isso daqui é... É da cozinha? Vamos fazer a cozinha aqui? Não, espera. Vamos fazer a cozinha no próximo episódio. O que você acha? Ai, tem um. Vai lá, ó. Ó lá, Théo. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a condição dois. A condição dois, né? Tá. Nossa, já tá doando minha bunda tanto caquinha. Vamos lá. Vamos terminar aquela sala lá, meu. Terminou a sala? Não vai mexer mais nela? É. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Aqui é... O que é isso? Ah, isso daqui é muito legal, ó. Quando a pessoa vai entrar aqui, ó. Festa pra ela. É. Ah, mas põe pra cima do tapete, que daí é uma saça de limpar. Já sei, quando for no meu aniversário aqui no PKGD, eu boto isso daqui aí e comemoro. É festa. Ou quando for ano novo aqui na vida real, quando for ano novo aqui na vida real, aí eu boto isso pra comemorar. Entendeu? Entendi, mas vai colocar não. Olha, tem um ursão aqui. Ah, põe um ursão. Ai, que legal. Sabe aqui, pera aí um minuto. Botão, dá pra ficar nele? Não, não dá, não dá, não dá. Bom, é, a gente... Tem mais um tapete aqui. Onde a gente bota? Esse tapete? Vamos colocar aqui, ó. Nessa aqui, nessa ante-sala aqui, ó. Não, essa sala aí... Essa sala aí é pra... Passar, né? Passar, né? Passar, acho que sei lá. O que é isso daqui? Ai, é pra... Vou colocar um piso da hora? Diferente? Sim. Não, eu tenho que ter... Aí, pronto. E aqui? Não, tem que botar aqui. Aí, não, vai fazer assim? Tá com o piso? Tá com o piso? Não, não. Ficou da hora, hein? Agora vamos botar esse piso aqui, aqui. Isso. Agora esse daqui aqui. Isso, fica legal. E a cor da parede? Vamos mexer na cor da parede? Vamos mexer aqui. A cor da parede. Verde claro, então... Vamos colocar meio de madeira, assim? Ah, não mais custa, né? É... Não vou gastar de novo, vamos economizar. Vamos gastar no pet, gente. É. Deixa eu mostrar. A gente vai comprar um pet bem legal, né? É. Sabe, Nick, tá na promoção, sabe o quê? O tubarão, o pet tubarão, o jacaré e o dinossaurinho. Então, a gente vê lá depois. Vamos tentar comprar um pet. É daqui. O que mais? Vamos ver o que mais que dá. Eu acho que aqui não dá pra mexer mais. Eu já tá bom, né? Então tá bom. A gente vai mexer em outro lugar? Vamos mexer. Então vamos dar um tchau. O que você acha de a gente dar um tchau pro pessoal? E no próximo a gente mostra... Como é que ficou a nossa casa? Ou como a gente vai montar o próximo. Será que o pessoal não quer, agora nos comentários da sala, falar como que eles querem o nosso quarto? Não, eu tô pensando. Como é que a gente vai fazer... Essa sala aqui, ó. Então a gente vai mostrar isso aqui pro pessoal... No próximo vídeo. No próximo vídeo. E aí a gente vai... No próximo vídeo também... A gente vai ter... Comprar um... Pet. Beleza. Beleza. Então vamos dar um tchau. O que você acha? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí